Oi meus amores, tudo bem gente? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Muito maravilhoso, muito maravilhoso no prédio da rua. E hoje gente, eu vou fazer o tour pelo prédio aqui que eu vou morar, né? Pelo condomínio, vamos dizer assim. E eu já concordo dizendo que não tem nada demais, não gente. É bem simplesinho, mas eu vou mostrar o que vocês pediram muito. E é isso, então antes de tudo, deixa o like, que tá aqui, isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo, vem fazer parte da nossa família. Me segue no Instagram, por lá, eu estou sempre postando novidades, acontecimentos em tempo real, tá? Então, vem comigo. Bom, gente, então essa aqui é a parte da frente do condomínio, então ele tem tipo um corredorzinho, né? Que vai dar acesso à entrada principal do prédio. E aí 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 Essa aqui é a porta principal, viu, gente? E aí E aí E aí Bom, mas depois que entra, né, tem esse hall aqui de entrada, que tem acesso às escadas, aquela porta que dá acesso à garagem, e que é bem simples, gente, tem um painel aqui das luzes, né, aqui dentro tem uma porta secreta ali que entra, que tem as... Esse negócio são luzes, né, então, caixa de luz que tá aí dentro. E aqui é o hallzinho de entrada, né, e tal, e temos acesso às escadas e a porta da garagem. Vamos entrar aqui primeiro, que depois a gente sobe, sobe mais. Ai, então aqui vai a porta da igreja, tcharam! Olha que muito interessante também, ó. Temos o nosso carro ali, parecendo que veio do sítio, achei de pé. Então aqui fica, né, as cores da veladora que ela usa pra limpar, e ele tem um carrinho, ó, de compras, que quando a gente faz compra, traz a compra só até aqui, tá? Não sobe as escadas com o carrinho, porque não tem nem como. Então, vambora lá. Então, desse lado temos uma horta, essa horta aqui é do meu sogro, é do seu filho hórico. O filho hórico que curte dessa horta. Ele que fez, na verdade, quando ele mudou pra cá. Tinha, não sei se eles estão em casa. Mas, olha aí, gente, tem de tudo. Tem cebolinha fácil, não sei o que que é isso aí trepado. Tem até mamão! Bem, uma horta bem completa. Dá pra vir a soltar de vez em quando aí. Passando pra cá, temos um salão de festa. É um salão bem pequenininho, mas é o suficiente, sabe? Eu acho que tá trancado. Mas, gente, é um salãozinho de festa. Vamos ver se dá pra ver, amor. Ó, tem cadeira. No canto de cá tem churrasqueira. Tem a cozinha completinha nesse canto ali. Cadê meu dedo? Ali, tá, gente? Aqui, ó. Então, tem tudo. Tudo, tudo, tudo. É completo. Tem prato, copo, talher. Tem tudo ali. Tem banheiro, churrasqueira. É bem completo. É porque o prédio é pequeno, né? Precisam de um salão gigante. Não temos piscina. Já vou lá danivendo. Então, aqui é o outro lado do salão. Gente, o vento ficou maravilhoso. Temos uma festa de marquete. Isso é um tentativo de um pão rodado. Mas a pessoa não canta. Então, aqui, acho que é um espaço pras crianças brincar e tal. E, gente, passando pra cá, temos agaralze. Olha aí. Pelo menos a coberta. A que nós temos lá não é coberta, né? Então, garagem. Prazer. E lá, aquele portão lá no fundo é o portão de entrada. Que é o portãozão, né? Com o portão remoto a gente aperta assim e ele sobe. Pra gente entrar com o carro. E é isso, gente. Agora vamos subir pra vocês verem como é que é lá dentro. E aí. 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 você aperta logo a pessoa. E aí. 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 O que você sabe? Abre a palca de um cara, mas? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!